Mateus 26, versículo 36, oração de cura de Jesus. Qual é o título? Daí a gente já dá de conseguir pegar um pouco o nível dessa oração. Não, porque nós não podemos pensar que Jesus não tenha passado pelas consequências do pecado. Ele passou, ele não teve pecado, mas assumiu em si as consequências do meio do seu pecado. Para a gente chegar à alegria que nós queremos, que nós começamos o dia de hoje na alegria e queremos terminá-lo na alegria. E a segunda pregação, eu vou falar a partir disso, nós precisamos passar por esse processo de Jesus. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane. E disse-lhes, eles aqui são quem? Os apóstolos, discípulos não, são os apóstolos. Os discípulos é um grupo de setenta e dois. Os apóstolos é um grupo de doze. Então Jesus e os doze apóstolos. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane. E disse-lhes, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Quem são esses dois? Tiago e João. Então ele levou, Jesus foi com os doze apóstolos, mandou eles ficarem ali e se vou ali e rezar. E levou com ele Pedro, Tiago e João. Começou a entristecer-se. Jesus ficou triste.